Vídeo exclusivo em primeira mão do Naldo Beni no programa Surubão da Giovanna Benck e com o Bruno Garliasso. Galera, foi muita zoação. E eu vou mostrar pra vocês o que tem que fazer no final pra eu ter o restante desses vídeos exclusivos e mostrar pra vocês. Então vamos nessa, porque eu sou o Sandiaco e esse é o Deus do Eranê Merentes. Eu vou contar uma história aqui que é verdadeira. Eu juro que isso aconteceu comigo, tá ligado? Eu nunca vou esquecer desse dia. E quase morri, gente. Eu escapei e vocês nem vão acreditar como. Teve uma vez que eu fui transar, né? Porra, eu ainda era solteiro e tal, e a mina era toda romântica e quis fazer tipo o maior clima e tal. Agora imaginem a cena. Eu chegando na casa da mina e quando ela abre a porta da casa dela, vocês nem imaginam o que eu vi. Uma sala toda decorada, tá ligado? Um monte de velas aromáticas coloridas, as luzes apagadas, cortinas fechadas, tipo um cenário de filme. Ela com um vestido todo transparente e eu tipo já fiquei maluco, mano. Eu nem dei tempo, já caí pra dentro, né? Tipo a gente se beijando, o clima esquentou e começamos. Fiz as preliminares ali mesmo, na sala, tá ligado? Fiquei 35 minutos só nas preliminares, preparando ela até que a mina ficou doida. Vocês sabem como é. Nós, tipo, entramos no quarto e começamos transar. Depois de uma hora, eu quase gozando uma fumaça em baixo do quarto, a gente abre a porta, a sala tava pegando fogo. Ela desesperada perguntou, Naldo, o que a gente faz agora? Você, eu não sei, mas eu vou gozar. Cara, eu gozei tanto que apaguei o fogo da sala. Que caralho! Que livre! Tô falando real, mano. Não, não, eu tô aqui de tanto. Deixa eu te explicar aqui. Não, 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 é mentira. Não, não é mentira. Eu acredito em você. Claro, irmão. Eu acredito em você. Eu acredito, não é mentira. Devido ao volume, né, de investimento, de quantidade, já falhou alguma vez? Mano, graças a Deus, não. Não, cara. Juro. Não, não. Pô, real, bro. Não, calma, não, calma, não, calma. Não, nunca, nunca, não, calma. Não. Não, tem que ver a gente furando, mas nem isso aí. O cara tá achando que é... Ó. Meus amores, espero que vocês tenham amado e curtido assim como nós. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa comentário. Ativa o sininho. E ativa o sininho. Vamos lá, vamos lá, ativa o sininho. Beijo, Soleto. Deixa o que vai, galera. Beijo, beijo. Vou deixar eles aqui. Mais água. Galera, então é o seguinte. Olha o que a gente tem que fazer pra liberar o restante dos vídeos exclusivos pra mim. Vocês vão no YouTube lá no canal da Giovanni O'Bank, né? Lá o Gio. Tá aí na tela. E vocês vão pegar o meu comentário, que tá lá. E vocês vão pegar e escrever. Libera pro Sanderco o corte secreto do Naube. Vocês podem meter junto a hashtag. Nau do garganta. Valeu? Se alcançar umas mil curtidas e umas mil hashtags, se for pro Trend Topics, eles vão liberar o restante dos vídeos pra mostrar pra vocês, galera. Um forte abraço. Até mais. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.